E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de corrida proibida aqui, então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, metinha de like, mano, de 2.500 likes, você, mano, que gosta daqui do canal, deixa o joinha, mano, te inscreve, tem gente que assiste o meu vídeo, ô Gui, mano, de tipo assim, tem dois meses e não é inscrito no canal, véi. Aí tá moscando, mano, se inscreve, vamos tentar chegar a 800 mil logo aí, porque a gente chega a 1 milhão, vai dar bom, não tá faltando vídeo pra vocês, né, amor? Tá vendo todo dia, mano, todo dia, meio-dia e 45 e 6, 45, tem vídeo pra vocês, a gente não tá deixando falhar, então ajuda a gente aí, compartilhando o canal, e tamo junto, deixa o joinha, coraçãozinho, e é nóis. Comenta aí, careca, todo mundo que comentar careca vai ganhar coraçãozinho, é, isso aí, comenta careca, mas comenta, gente, ó, vamos fazer assim, se tiver 110 comentários aqui, todo mundo vai ganhar coraçãozinho, independente do comentário que for, fechado? 110, 110, quem tiver, se tiver 110 comentários nesse vídeo vai ter 110 coraçãozinho, então bora, olha aí, ó, vamos que vamos, preparados, carros não exclusivos, pega ou passa de hoje, corrida proibida, meu amigo da Cristonja. Oi. Como é que você está? Tô bem, querido. Você pega ou você passa? Pego com força. Com força? Oi. Mercedes-Benz, 1939, W154. Ô, véi, tinha um Mustang aqui lindo, mano, GT350, a coisa mais linda, velho. Tira os olhos. Que coisa linda. Vamos lá, então. Rexona, não quis passar pra você, tá vendo? Você ferrou. Vamos ver se a sorte do Rexona tá boa ainda, né, Guima? Vamos ver se tá funcionando. Bora, vamos ver. Vamos ver se tá funcionando. Você pega ou você passa, Rexona? Eu passo. Você passa? Uhum. Hokage. Eita. Você vai de Reventon. Ô, delícia. É. E você sabe o que que ele vem? Não. De sexto elemento, velho. Ah, nem sério. Ô, beleza. Meu Deus. Aí, aí, zaralhou. Zaralhou o rolê todo, mano. Sério mesmo que... Sexto elemento normal ou Forza Edition? Normal, tá maluco, é? Não é. Vai saber. Vai saber. Mas não, mano. Isso aqui é uma humilhação. Eu tenho que começar o vídeo de novo, mano. Meu caro. E o Dove Seastry tem, não? Ô, Dark. Mas caramba, velho. Eu não entendi isso aqui também, não. Caramba. Ô, mas tem regrinhas aí, né? É tração original. Mas o bicho é 4x4, velho. É 4x4, é fácil. O zaralhou com eu agora. Não, zaralhei com o vídeo, né? Porque o Rexona pegou o carro que bengou todo mundo ali, os Classes X, né, velho? Ô, Michael, dá pra cortar o vídeo, não? Não é cortar assim, né? É, pois é. Não tem jeito, não. Biel! Você pega ou passa pro amiguinho? Eu passo pro amiguinho. Guima. Lazarinho. Fala de novo, amigo. Lazarinho. Corvette Ingrid 2020, pô. Tá ruim, não? Meu Deus, é? Tá bom demais, não? Tá bom demais. Tá bom, hein? Tá ruim. Ô, velho. Eu tinha que descer um abaixo pro Biel. Ô, meu Deus do céu. Corvette Ingrid 2020? É. É o C8, né? Você vai de... Você vai, Biel, de Porsche 911 GT3, tá? 2004. 2004. 2004. 2004. Então, Guima, você tá com um dos carros que mais anda no Foza, velho? Sério? Sério. Esse carro aí... De reta? De reta, sim. De reta, ele é cabuloso, filho. Vamos lá. Henrique. 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 Como é que você tá, Henrique? Você tá tranquilo, graças a Deus, na medida do possível? Tranquilo, graças a Deus. Você pega ou você passa pro Marte? É, 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 é. Eu vou pegar. Você vai pegar? Dodge Charge SRT Real Cat 2015. Isso anda também, hein? Saber configurar, meu filho. Você vai ao infinito e além. Mentira. Vamos lá. Marte. Olá. Como é que tá os T-Rex aí, Velociraptor? Ah, tá tranquilo. Você montou num hoje pra pegar o rebanho? Não, mas daqui a pouco eu vou, tem que ser todo dia, né? É, tem que ser todo dia, você tá ligado, né? Marte, você pega ou você passa? Ah, eu vou passar pro Ceiba, né? Pode pegar aí, quero não. Comet. Você não quer não, né? Mercedes AMG, AMG. Tá com medo agora. One 2021. Parabéns. Por que que você não se opasse algo bom, velho? Parabéns. E você vai de BMW i8. Meu Deus. Eu sou o Samuel V2 agora. Eu sou o Samuel V2. Mano, você deu mole. O Comet te deu muito bem, velho. Te deu muito bem agora. Starlord. Como é que você tá, meu camarada? Tô tranquilo. Eu tô sabendo que você vai pra outras bandas aí, né? Agora... Isso aí, mano. Partiu. Graças a Deus. Star, o negócio é o seguinte. Você pega ou você passa pra Tio Soft? Então. Eu vou passar. Eu vou ser bonzinho hoje. Vai passar, é. Vai ser bonzinho. Fila das unhas. Fila das unhas esse cara, velho. Eu já tenho um desse. Vamos lá. Nossa, olha o que que ele veio, velho. Ah, nem. Eu vim de poste, mano. Highly Raid em 1985. E ele veio de Koenigsegg Redeira, mano. Ah, pelo amor de Deus. É tração original, né? É tração original. Pelo menos é tração. Estou lascado. Nossa. Mano, eu vou turnar meu carro aqui. Eu não sei nem o que que eu vou era. Ah, é na moral. Deixa eu ir com o Marcello aí, velho. Só pra... Só pra desencarro de consciência? Ué, porra. Esse carrinho aqui zaralhou, velho. Fiquei triste. Não, zaralhou. O varão aqui, velho. Zaralhou eu aqui, ó. Bora, né, gente? É, rapaziadinha. Estamos de volta aqui, mano. Já estão os outros dos carros aqui. O Dark Spawn já está triste. Estava desmotivado, sem motivo de escutar uma bela canção. Enquanto o Rex Onus está de sexto elemento. Oh, meu Deus do céu. Nossa. Eu agradeço ao nosso amigo, Fred Hokage. É, roca. Obrigado de novo. Sacanagem, hein, Hokage. Sacanagem, Hokage. O que você quer dizer, Hokage? Sua defesa não tem nada, né? Pois é, está desmotivado também. Vamos lá. Um, dois, três. É, e eu já vou no próximo, né? Beleza, que isso. Desconectar o controle dele aqui. Calma aí. Deixa eu deixar ele ganhar. Caramba, Dark. Deixa eu dar a meia volta aqui logo, velho. Não, pode voltar já. Pode voltar. Já, já. Esse aí nem rola. Dá nem ânimo, velho. Fred Hokage versus Gima. Ei, ei, que papo é esse? Ah, não, Hokage está aqui, carro. Ele está de... Reventam. Ah, bom. Eu pensava... Por um momento eu pensava que era... Eu contra a outra. Hum, chapei. Chape, porra. Eu arrebento, eu arrebento. Preparados? Um, dois, três. Ai, já, coração. Nem largando de segunda. Eita, está fritando, hein? Mas está buscando, olha lá. Está fritando, mas está buscando. Só ir fazer o Feijão Carroi na curva aí, olha, que vai dar certo. A Reventa, a Reventa está lá, jogando o que sabe. O Finex. Na 4x4 envolvente. Sai, mano. O que você arrumou? Tem um NPC na minha frente. Retomada de curva, agora é tudo, hein? Olha, saída de curva. Eitaí. Eitaí. Não vai. Nem a paz aí. Nossa. Olha, Fredão. Aí, reclama da Reventa. Olha, Guilherme, mais uns dois quilômetros você buscava, ó. Ai, que raiva, mano. Biel versus Henrique. O Guilherme já ficou falando. Mas, Fred, fala da Reventa agora. Eu falei que ela é boa. É. Vamos lá. Ou eu acho esse tal do Hellcat aí lindo demais, viu, mano? E essa purpurina age toda aí? Ih... Ih... Ele gosta. Ele gosta. Vamos lá, preparados? Um, dois, três. Valendo vaga na semifinal, Henrique e Biel. Biel já sai um pouco mais na frente. Eita, não segurou. Não tem braço, Henrique. O Henrique não tem braço. Tem muito motor e pouco braço. Gente, vocês não sabem andar com carro de tração traseira, não? Eu só queria saber isso. Vocês não sabem. E minha defesa, eu jogo no teclado. Eu não tenho controle de potência. É, mas esses meninos... Olha, olha, rodou, velho. Eu não acredito. Eu não acredito. Vou tirar a tag dos prós. Ah, não tem. Sacanagem. Eu ia tirar a tag dos prós agora, Henrique. Sério. Nossa, você rodando com um Hellcat lindo desse aí, velho. Chega da dó. Vamos lá. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa, Henrique? Ah, não tenho nada. Tem não. Tem não, velho. Ah, então beleza. Não, tá suave. Vamos lá, que eu vou bengar um elétrico. Vamos lá, então. Vai. Marche bela versus Microsoft, a dupla do M&M. Vamos lá, então. Um, dois, três. Haja coração, minha gente. Porsche de rally versus BMW 8. Porsche de rally versus BMW 8. BMW 8 quis arrancar na frente, mas o Porsche passou e continuou à frente. Será que esse Porsche aguenta fazer essa curva? Será que ele aguenta? Vamos ver se na mão do Bobo Soft ele aguenta fazer essa curva. Vamos ver. Comeu um pouquinho de Vardy Rui ali. Comeu um pouquinho de Vardy Rui. Os dois vão fazer a curva. Aí 8 tá comendo Vardy Rui. Aí 8 tá escapando. Aí 8 quase rodou, quase rodou. E não conseguiu. Será que agora na retomada vai conseguir? Será? O Porschezinho tá indo. O Porsche tá fazendo a lasanha ali. Tá fazendo a lasanha. Tá esquentando o tambinho hoje ali. Comeu Vardy Rui. Aí 8 tá vindo no drift. Aí 8 não teve saída. O Porsche saiu muito bem. Porsche tá na frente. Vai dando o Porsche, vai dando o Porsche no segundo botão e desconecte o Porsche. Leva isso daqui. Estará sempre o final de Vardy Rui Soft. É Michael Soft. Ah, mas tu consegue assistir dentro do teu carro? Tu não consegue. Tem a telinha aqui. Como é que é? Ah, tu não consegue assistir dentro do teu carro aí. O meu eu consigo. Ah, é não. O meu eu não consigo não. O meu carro foi feito pra andar e ganhar corridas. Entendeu? É assim, né? Galera, é porque eu tô assistindo pra andar. Mas espera a próxima. Vamos lá então, mano. A última. O último rolê de hoje. É? É o último. Eita. É o último. Starlord versus Comet. Regera versus a MG1. A última vaga da semifinal. Quem é que vai levar? A Regera ou a MG1? Deixa aí nos comentários. 1, 2, 3. Haja como a ação. Eita, mano. E uma marcha. E aquela marchazinha que dói. Mas pegou. Já tá tracionando. Olha, o Starlord tá aí mostrando que sabe andar com o carro de atração traseira, hein? Ele tracionou muito rápido. Muito. Olha a curva agora. A primeira curva da MG1. É, a MG1 tem muito mais curva. Mas ela tá com o aerofólio baixo. Com o aerofólio baixado. Não tá fazendo tanta curva. Eita, o Comet. Ei, Comet. Ei, Comet. Você fazendo isso com ela? Tadinho. Olha o Regera. Olha o Regera. Olha o Regera. Olha o Regera. Nossa. Meu Deus, os dois erraram a saída. Os dois erraram a saída. Os dois, mano. E vai dar a Regera. A Regera. É o Regera que vai contra mim. Meu Deus do céu. Tá valendo. Vamos lá, então. Para a primeira vaga na final. É quem? Ah, não. Tem a sexta-elemento aí. Opa. Calma aí. Tem a sexta-elemento no rolê. Fred e Hokage. Calma, Biel. Calma, Biel. Biel, você vai comigo. Relaxa. Vamos lá. Valendo vaga, hein. Rexona versus Hokage. Duas Lambo. Maravilhosa. Um, dois, três. Ai, já, coração. Lembrando a vocês, se essa sexta-elemento ganhasse corrida proibida aqui de novo, a gente vai banir ela. Eu tô falando sério. De novo. Se ela ganhar esse trem aqui de novo, a gente bane ela. Olha, mano, como é que a bicha faz curva. É ou não é, Gui? Não tem que ser, mano? Porque... É, mano. Ela é diferenciada. Ela... Nossa. Olha, mano. E tá indo embora sem mamão com açúcar, tranquila. Olha. Sussa. Olha. Tá levando. E já foi. Mano, essa sexta-elemento... Eu vou falar um negócio pra vocês. A gente bane essa sexta-elemento? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Se for campeão, é lógico, né? Se não for, ela continua. Vamos lá. Agora vamos aqui... A última vaga. Temos um redeira e duas postes. Eita. Eu já tô aqui já no jeito. Vamos ver, então. Aquele... Eu ando a mesma coisa do redeira, tá? Só avisando. Será? Será? Até mais. Vamos lá, então. Semifinal. Três pessoas. Um vencedor. Quem será que consegue levar isso daqui? Em um, dois, três... Ah, já tá nação da gente. Porchezinho de rally, sai na frente. Porchezinho traçou, traseira. Ficou em redeira. Caçou uma marcha sofrida. Do jeito que sabe. Mas o pessoal já vai entrar com redeira. Passou do Porsche. Tá busquerando buscar o de rally. Entrou na curva. Todo mundo na curva. Vai com o pessoal já tá lá em cima, hein? Já tá lá em cima. Fazendo a sua lasanha. Tomando o seu Nescau, tá ligado? E o redeira foi passando pelo Porsche curva. O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo com isso daqui? Ninguém sabe mais nada. Porchezinho. Ih, outro Porsche 15. O Odai quase rodou. O Microsoft entrou lá reto e vai levar. E tá levando. E vai levar com o seu Porsche de rally. O redeira já ficou pra trás. Tá rodando do jeito que sabe. O Porsche tentando buscar, mas não vai conseguir. Meu Microsoft com o Porsche de rally. É, rapaz. Poxinho de rally aqui. Faz acontecer, viu? Vamos lá, então. Enquanto a sexta elemento, o Gimmel, eu sei que vai agora comentar. Porque é eu e o Rexona. Vixe, eu comentar? É, é, ui. Eita, sem comentar não. Vambora. Aconteceu. Aconteceu. Vambora, hein? Pera aí, pera aí. Pera aí. Aí, vai. Preparados? Uhum. Dois. Três. Ah. E olha se esse elemento tá lá. Um cano na fila. Velho, eu não sei lá. Mas vambora. O Porsche tá buscando caraco. O Porsche tá com ele. Pega o motor de nome de 18, né? Eita. Falta o prazo pra aciona. Tem uma pichadinha no Michael. O Michael deu uma espalhada. Aciona. Conseguiu manter na frente. Com o Lamborghini. Fazendo um feijão carroz. O Michael deu uma espalhada. Poder rali. Voltou pra pista. Vai dar. É, velho. Sexto elemento anda demais, mano. Já era. É, anda muito. Esse carro é muita curva, velho. Mas você viu como é que a Porsche acompanha? É, motor de 96 e 18, sabe? É, e sexto elemento ganha pela segunda vez. É desclassificada do Corrida Proibida Proibida. O que é isso? O que é isso? Banida. Banida. Primeira banida. Deixa aí, mano. Bande a sexto elemento ou não? Esse carro aqui tá andando, viu, mano? Esse carro meu aqui. É igual o Zevo lá do Forza Horizon 3 lá. É. Vem cá. Ô, mano. Eu acho que eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer um teste extremo desse postezinho aqui. Vem cá, ô Rexona. Um bônus round aqui pro vídeo. Um bônus round pro vídeo. Daqui até lá no festival, tá? Tá bom? Eita, eu não sei o que fica com o festival. Hã? Eu não sei o que fica com o festival. Vai direto comigo. Vamos lá. Não vira, não. Conta aí, Guilherme. Um, dois, três. Você pode aguentar mesmo. Olha, velho. Olha esse bug, cara. Mano, tem base não, sou. E é um carro de rali, velho. E é um carro de rali. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da pote. Mano, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Valeu.